A Língua Portuguesa 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 velha nos meus olhos. Que besteira é essa? Olha, professor, eu fiz enxame de vista. Ô, filho, ele além de professor, é diretor na casa, filho. Você está por um fio pra ir pro topa tudo por dinheiro. Hoje, quando você não sabe, você na manha, assim, disfarça, olha pra mim, que eu assopro, que eu assopro. Então, vamos ver, assopro. Eu falo assim, ó, fala isso, fala isso. Não quero ideia, é um coletivo de peixe. Minhoca. Minhoca, fala besteira. Minhoca é coletivo de peixe. Pera, coletivo não é uma porção da mesma coisa? Então. Então, joga uma minhoca na água, os peixes juntam tudo ali. Tu sabe tudo. É, mas eu estudo, menina, eu estudo. O senhor é a minha vergonha. Não vai pensar que o senhor é meu orgulho. Fala aqui, rapaz. Você me respeite. Eu tenho 30 anos de professor. E eu tenho 40 como aluno. Ô, professor, e o coletivo de chave, qual é? É molho. Ô, Xande, então quando eu for comer macarronada, eu vou ter que botar um monte de chave em cima da macarronada. Ah, né? O senhor faz isso. O senhor faz isso, pessoal. O senhor faz isso. Ô, senhor faz isso. Já que o senhor está equilibrando a caneta no nariz, tente equilibrar essa valetinha aqui. Aqui? É. Vire. Vamos continuar com nossa aula de português. Português. Só pode conjugar o verbo chover? De jeito nenhum. Tudo bem. Por que não? Não trouxe quadra-chuva. Eu não vou chover aqui, me molhar e ficar com grito. Ah, velho. Isso não pode ser verdade. Calma, Miguel. Por que ele está falando assim? Ah, por que ele está falando assim? Porque... Mas deixa, deixa, deixa. Não aceita que ninguém fale melhor que ele. Ah, pacífico. Você só fala besteira. Dou-lhe um muro na boca. O que é isso? Arranco-lhe todos os dentes. Amanhã você vem banguela pra escola. Viu? Eu te banguelo. Eu te banguelo. Olha, o senhor sabe por que o senhor é assim? Perturbado desse jeito? Eu acho que porque você teve irmão, teu pai teve filho demais. São muitos irmãos e não dá pra educar todo mundo. Pacífico, quantos filhos teu pai tem? Nenhum. Minha mãe que tem filho. Meu pai colabora na medida do possível. Professor, é por isso que tem que ter o planejamento familiar, não é? Claro, pra não dar isso é que deu. E o que é planejamento familiar? É quando você planeja, quando você estuda quantos filhos você pode ter. Pra não gastar muito dinheiro, não botar filho no mundo à toa. Pra não dar isso daí. O meu tio tem 18 filhos. Ah, então ele tem uma prole grande. A prole dele? É. Grande, a prole dó. Não sei. Eu não sei segredo. E agora que funciona, funciona. Bom, vamos pro requém. Vamos pro requém descansar. Eu não vou nada. Ô, seu pacífico. Soltar bem assim. Hã? Soltar bem aí. Eu tô lendo um livro de geografia. Cê, e o pezinho em cima da carteira? Ah, desculpa. Quer tirar os seus pezinhos aí? Desculpa, mestre. Mas não é o senhor tá lendo alguma coisa? É, livro de geografia. O senhor gosta de geografia? As viagens. Vamos conversar. A gente tá sempre brigando. Vamos conversar com o senhor. Porque em livro de geografia a gente viaja muito. Muito. Eu adoro. Egito. Egito. Egito, Grécia. Paris. Japão, Paris. Paris. Ah, Paris com o GTN. Ah, que bom. E o senhor gosta de ler bastante? Muito. Eu gosto de viajar. Agora, só que o senhor está lendo o livro ao contrário, do fim pro começo. É que eu já viajei muito e tô voltando pra casa, senhor. Que isso? A nossa palavra é essa? Que isso? Que isso? Quieto, bostinha. Pera aí, cita. Bom, o senhor Pacífico está lendo o livro de geografia. Então vamos falar sobre geografia. Aí, mãe. Qual é? Bem fácil. Qual é a capital do Amazonas? Manaus. E o que tem de importante no comércio de Manaus? A Zona Franca. Pacífico, o que é a Zona Franca? Zona Franca? É, Zona Franca. É onde as mulheres seguirem e não cobram nada. Sim. É franco o negócio. Quando a senhora quiser fazer uma pergunta, dirija-se a mim. Zona Franca é porque lá não tem imposto. Você não paga imposto de mercadoria. Tá entendendo? É livre trânsito. Importação livre. Entendeu? Onde é que fica o Caio? No Egito. E Pequim? Na China. Maravilha. Passou, quando é que fica Atenas? No telhado lá de casa. No telhado da tua casa? É, foi lá que o homem fiou a Atenas pra ligar a televisão. No telhado está an-antena. Atenas é outra coisa. É antena. Tem no telhado, tem em cima da televisão. E tem umas mais modernas, que é pra mulher que tá com dor de barriga. Que antena é essa? Antena paracólica. Não pacífico. Antena parabólica, seu burro. Na goela! Para! 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 Se você vai ver, se você vai ver, se você vai ver, se você vai ver, é na goela! Olha aqui. Eu vou botar tudo pra minha mãe. Ah, vai pra mãe, pro teu pai, pra quem você quiser. Que barterna que é essa aqui? Que que é essa dessa menina? Fique calado, sente-se aí. Por que que ela toromete? Ela toromete nas minhas coisas. Quem promete? Você que é um maluco? Doido! Posso falar agora? Fala o que você quiser. E o teu? Para de ficar metendo dentro do nariz. Ah, é? Então, enfim, o teu no meu. Quem? Enfim o teu no meu, quem? Eu tô com um tatu aqui, tem que... Então, tu arruginense. Hum? Disfarçadamente. Impresso. Não, vê se é meu que impresso, precaleço. Ô, professor. Sim? Eu fui visitar uma gruta. Ah? E dentro da gruta tinha umas pontas, assim, de cima pra baixo, de baixo pra cima. Como que é o nome disso? Chama-se. Tem umas grutas que tem isso, outras são mais lisas. Agora tem a gruta que... O que é que é, senhor? Nada. O que é? Fala na gruta aí. Na gruta? E o senhor tá chupando o dedo por quê? Eu tô com um coceiro aqui. Eu vou te falar. Essas pontas chamam-se estalactite. Quando elas vêm a ponta pra baixo. Quando a ponta é pra cima, é estalactite. Mas que negócio mais complicado. Não tem nada complicado. De baixo pra cima, que tá assim pra assim, é estalactite. É moço, por exemplo. É tudo estalactite. Já passou de 60, bate uma estalactite. Aqui vem pra baixo, não fica assim. É uma besteira. Ô, paçoca. Uma pergunta fácil. Qual é a capitata Bolívia? É homem jovem. Homem jovem? É, não é? Rapaz. Não seria lá, paz, lá? Ah, professor, você tortura a menina porque ela errou uma letrinha só. Eu não sei por que ele faz isso comigo. É, se é com ela, porque você não tem mãe viúva. Se é com ela, se é com ela, não acontece nada. Porque ela já vem garantida aqui. Entendeu? A mãe garante ela na calada da noite, a menina vem frita aqui. Erra. Erra uma letrinha, não tem nada. Agora, nós que temos mãe comprometida, eles sabem que nossa mãe é casada com os maridos, que fica sempre de olho em mim. Então, a gente erra uma letrinha, pimba-de-nóis. 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 É isso, senhor bandona dessas corpos. Sente ali. Sente aqui. É pimba-de-nóis. Sente aqui. Vai sentar no seu lugar. Eu vou. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Se a gente não leva a coisa meio assim, não vai, não vai. Sabe assim. Qual é a capital do seu jipe? Aracapira. Aracaju. Errei na pronta, mas o resto ele entendeu. Professor, eu sempre leio nos jornais a respeito do buraco negro. Aonde fica o buraco negro? Na cueca do Pelé. O que é isso? O buraco negro que ela se refere é do céu. Ah, então tem que ver na do São Benedito. O que é? Sabe assim, o senhor que estava vendo aí o mapa, o seu gosto de geografia. É. Onde é que fica o estreito de magalhães? Aproximadamente uns quatro dedos atrás do peru. Na cumba, na cumba ali. Vamos mudar de assunto? Vai mudar do quê, professor? Está bem engraçado esse. O que é engraçado? Isso aqui não é fico. Toca, pessoal. Toma. Mas o que toca? Toca. Vamos falar sobre matemática? Boa, é meu porco. Minha filha, o que é... Vamos pensar bem. Sim. O que é o quinto? É uma parte de um todo dividido em cinco partes iguais. Muito bem. E o que é o nono? É a vuda e um menino italiano. Não, Pacífico. O nono é uma parte de um todo dividido em nove partes iguais. Ah, mas eu mexi metida. Pois é, você falou é metida e me veio na cabeça a viúva agora. Senhor Pacífico. Senhor Pacífico, presta atenção. Professor, não quer chamar outro? Não, vou chamar você. Tá bom. Eu vou. Ó, isso aqui é um quadrado. É uma figura geométrica com quatro ângulos retos. Quadrados iguais. É um quadrado. E isso, o que é? Um quadrado manco. É um triângulo. Ô, professor, na matemática se usa muito o termo porcentagem, não é? Sim. E o que é porcentagem? Você pode falar? É um pigado, tava puxando ele. Porcentagem é uma fração de um todo de cem pedaços iguais, entendeu? Exemplo. E você escreve assim. Vixe, o que é aquilo, hein, parceiro? Bom, o bicho de cima sempre me parece duas gordas passando numa porta giratória. Não dá pro senhor ver que isso aqui é um pauzinho com duas bolinhas? O que que é isso? Não, não, não. É sacanagem. É sacanagem, meu irmão. É sacanagem. É sacanagem. É sacanagem na aula. O que é isso, meu pessoal? As meninas aí. Você me desenha um pauzinho com duas bolinhas? O que que é isso? As meninas vão pra casa depois, vão nervosa pra casa, não dormem, fica suando, pensa que é febre, mas não é, ela fica lembrando que elas viram o pauzinho com duas bolinhas. Vem cá, padre. Vocês, isso que vocês viram lá, vocês não conhecem. Vocês não estão aliando o nome e a pessoa. Só para ser. É, o que é isso? Vem cá, padre. Eu não, não vou mais. Vem cá! Olha! Vou levar o senhor ao tribunal. O que é que vou levar ao tribunal? O que o senhor quer? Vem aqui. Olha meu estojo, minha borracha aqui, viu o quê? Porque aqui eu conheço esse pessoal. Vem cá. Vou fazer uma multiplicação. Quanto é 4 vezes 7 ou 7 vezes 4, tanto faz? Não precisa escrever nada. É 100. Vem cá. É 100. 4 vezes 7 ou 7 vezes 4, 28. Então eu vou provar com o senhor que deu. Ah, prova. Vai que é um. Olha aqui. 7 vezes 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É. 7 vezes 4. 28. Não, é 100. Vamos somar. 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, 4, 20. Bom, 2. 4, 4, 8 e 2 é 100. Vai lá. Terminou a aula. Vai embora. Fome. Aí eu bebi a composição. Tá certa ela, pessoal. Tá certa. Uma coisa que eu já estava pra falar muito tempo. Ela comeu a composição. Por que ela comeu a composição? Porque nessa escola não tem merenda escolar. Aqui não tem merenda escolar. Então os alunos estão sempre debilitados, não estudam direito, estão sempre com fome. Se eu me desculpe, professor. Mas vocês são pão duro. Vocês são muquilanas. Ouviu? Vocês só querem ganhar, 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 ganhar. Poxa, sabe o meu salário? O meu salário é desse tamanho. O meu salário é desse tamanho. Aqui não tem merenda escolar. Tem merenda escolar. Merenda do requer não é aqui. Tem que te instruir. Tem que te instruir uma merenda escolar nessa escola. Eu nunca vi uma merenda escolar aqui. Uma sopa, um nhoque, uma rabanada. Senta aí, fala besteira, fala besteira. Um quichupe, um quichupe. Fez a sua composição ou não fez? Hã? Ou que a minha? Não, a da tua avó. Ah, eu escrevi sobre o dedo, professor. Quero ver essa maravilha aí. Onde é que eu pude aquela... Aquele dedo, meu Deus. A gente enfia o dedo em tanto lugar, depois traçamos nós. O senhor traz tantos livros, o senhor traz tantos livros que acaba se perdendo. Ah, tá aqui, professor. Meu Deus. Tá vendo? O que que é isso? 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 Ai, meu Deus. Como vamos partir de um exemplo, você pega um barbante, né? Pegou o barbante, você entorta o barbante. Aí você... Aí é que vai entrar o nó. Você dá um nó no barbante. Você entendeu? Isso é nó. Professor, o senhor esqueceu de pedir nossa lição de casa. Não, eu não esqueci não. Eu ia pegar no final, mas me dá agora. Você fez? Eu fiz. Eu escrevi sobre sonhos dourados. Muito bem. Trouxe a sua composição? Fiz. Eu escrevi sobre o leite. Então traga. Ah, eu não posso lidar agora, sabe por quê, professor? Eu tava com uma... Eu tenho tempo de chacoalhar, filho. Você caiu? Chacoalhar? Você tenta de uma vez aí? Eu vou sentar, mas vai sobrar pra calça. O que aí vai sobrar pra calça o quê, rapaz? Só falas deira. Eu não falei, sobrou. Não adianta. Você dá as três chacoalhadinhas, chacoala, chacoala. O último bingo é sempre na coelha. O senhor já chega atrasado e não atrapalha a aula? É uma tristeza, é uma tristeza. Estou falando sobre gramática portuguesa. Paçoca, eu é a primeira pessoa do segurado, sabe? Se o senhor tá falando, eu acredito. Sim, é, eu, eu, tu, ele. E nós, o que é que é? Nós é uma castanha que a gente come no Natal. E a língua portuguesa é uma língua muito difícil. A gramática portuguesa é uma gramática que é puxada. Acusado, seu senhor. Acusado que eu cheguei, pessoal. Acusado que eu cheguei, pessoal. Atrasado novamente, seu senhor. Acusado que eu cheguei, hein? Atrasado novamente. Acusado que eu cheguei, pessoal. O que é que é que é que é isso que você tá pulando desse jeito? Acusado que eu cheguei, pessoal. Eu fui no banheiro. Por isso que eu cheguei atrasado. Sim, por que é que ele tá pulando desse jeito? É livre, trans. Portação livre, entendeu? Onde é que fica o caima? No Egito. E Pequim? Na China. Maravilha. Passou, onde é que fica a Atenas? No telhado lá de casa. O telhado da tua casa? É, foi lá que o homem fiou a Atenas pra ligar a televisão. No telhado está AN, AN, TENA. A Atenas é outra coisa. É, antena. Tem no telhado, tem em cima da televisão. E tem umas mais modernas, que é pra mulher que tá com dor de barriga. Que antena é essa? Antena paracólica. Não, Pacífico, antena paracólica, seu burro. Na guela! Para! Para! Lega, menina! Lega, menina! Põe aqui, adela! Se você vai ver, se você vai ver, se você vai ver, na guela! Vai, vai botar tudo pra minha mãe! Vai pra mim, pro teu pai, pra quem você quiser. Que bagunça é essa aqui? Que bagunça é essa, menina! Vem de calado, sente-se aí! Por que que ela te promete? Ela te promete nas minhas coisas. Quem promete? Você que é um maluco? Doido! Posso falar agora? Fala o que você quiser. Para de ficar metendo dentro do nariz! Ah, é? Então envio o teu no meu. Quem envio o teu no meu? Eu tô com o tatu aqui, tem o que? Então tu arruginece! Disfarçadamente! Impresso! Não, esse é meu que impresso, precalheço! Ô, professor! Sim! Eu fui visitar uma gruta, e dentro da gruta tinha umas pontas, assim, de cima pra baixo, de baixo pra cima. Como que é o nome disso? Chama-se... Tem umas grutas que tem isso, outras são mais lisas. Agora tem a gruta que... O que que é essa, professor? Nada! O que que é? Parar na gruta aí! A gruta? E o senhor tá chupando o dedo por quê? Eu tô com um cocheiro aqui! Eu vou te falar, essas pontas chamam-se estalactite, quando elas vêm a ponta pra baixo. Quando a ponta é pra cima, é estalactite. Mas que negócio mais complicado! Não tem nada complicado. De baixo pra cima, que tá assim pra assim, é estalactite. Moço, por exemplo, é tudo estalactite. Já passou de 60, bate uma estalactite, aqui vem pra baixo, não fica assim, é uma besteira. Ô, paçoca, uma pergunta fácil. Qual é a capital da Bolívia? É homem jovem. Homem jovem? É, não é? Ra-paz. Não seria lá-paz, lá? Ah, professor, você tortura a menina porque ela errou uma letrinha só. Eu não sei por que ele faz isso comigo. É, se é com ela, porque você não tem mãe de uva. Se é com ela, se é com ela, não acontece nada. Porque ela já vem garantida aqui, entendeu? A mãe garante ela na calada da noite, a menina vem fica assim. Erra, erra, uma letrinha não tem nada. Agora, nós que temos mãe comprometida, eles sabem que nossa mãe é casada com os maridos, que fica 5 de 8 de mim. Então, aí, o senhor que tava vendo aí o mapa, o senhor gosta de geografia? É. Onde é que fica o estento de magalhães? Aproximadamente uns quatro dedos atrás do peru. Na cúmula, na cúmula, Lu. Vamos mudar de assunto? Não vai mudar do quê, professor? Tá tão engraçado esse. Que engraçado? Isso aqui não é fico. Toca, pessoal. Toca. Mas que toca, toca. 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 Vamos falar sobre matemática? Boa, é meu corpo. Minha filha, o que é... Vamos pensar bem. Sim. O que é o quinto? É uma parte de um todo dividido em cinco partes iguais. Muito bem. E o que é o nono? É avô de um menino italiano. Não, Pacífico. O nono é uma parte de um todo dividido em nove partes iguais. Ah, mas eu deixei metida. Boa, já disse que eu falei metida e me veio na cabeça viúva agora. Seu Pacífico, preste atenção. Professor, não quer chamar outro? Não, vou chamar você. Tá bom, eu vou. Tá? Ó, isso aqui é um quadrado. É uma figura geométrica com quatro ângulos retos. Quatro ângulos iguais. É um quadrado. E isso, o que é? Um quadrado manco. Que quadrado manco? É um triângulo. Ó, professor, na matemática se usa muito o termo porcentagem, não é? Sim. E o que é porcentagem? Não posso falar? É um pigado, tava puxando ele. Porcentagem é uma fração de um todo de cem pedaços iguais, entendeu? Exemplo. E você escreve assim. Vixe, o que é aquilo, hein, parceiro? Bom, o bicho de cima sempre parece duas gordas passando numa porta giratória. Não dá pro senhor ver que isso aqui é um pauzinho com duas bolinhas? O que é que é isso? Não, não, não. É sacanagem. É sacanagem, meu irmão. É sacanagem. É sacanagem na aula. O que é isso, meu pessoal? As meninas aí. Você me desenha um pauzinho com duas bolinhas? O que é que é isso? As meninas vão pra casa depois, vão nervosa pra casa, não dormem, fica suando, pensa que é febre, mas não é. Ela fica lembrando que elas viram o pauzinho com duas bolinhas. Vem cá, padre. Vocês, isso que vocês viram lá, vocês não conhecem. Vocês não estão aliando o nome e a pessoa. Só parceiro. É, o que é isso? Vem cá, padre. Eu não, não vou mais. Vem cá. Olha. Vou levar o senhor ao tribunal. O que é que eu vou levar ao tribunal? O que o senhor quer? Vem aqui. Olha meu estojo, minha borracha aqui, viu o que? Que aqui eu conheço esse pessoal. Vem cá. Vou fazer uma multiplicação. Quanto é quatro vezes sete? Ou sete e dois? Você dá um nó no barbante. Você é dele? Isso é nó. Professor, o senhor esqueceu de pedir nossa lição de casa. Não, não esqueci não. Eu ia pegar no final, mas me dá agora. Você fez? Eu fiz. Eu escrevi sobre sonhos dourados. Muito bem. Trouxe a sua composição? Fiz. Eu escrevi sobre o leite. Então traga. Ah, não posso lidar agora? Sabe por quê, professor? Eu estava com uma fome, aí eu bebi a composição. Está certa ela, pessoal. Está certa? Uma coisa que eu já estava para falar há muito tempo. Ela comeu a composição. Por que ela comeu a composição? Porque nessa escola não tem merenda escolar. Aqui não tem merenda escolar. Então os alunos estão sempre debilitados, não estudam direito, estão sempre com fome. Se eu me desculpem, professor. Mas vocês são tão duro. Vocês são niquilanas. Ouviu? Vocês só querem ganhar, 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 ganhar. Pô, sabe o meu salário? O meu salário é desse tamanho. O meu salário é desse tamanho. Aqui não tem merenda escolar. Tem merenda escolar. Merenda do requer não é aqui. Tem que te instruir. Tem que te instruir uma merenda escolar nessa escola. Eu nunca vi uma merenda escolar aqui. Uma sopa, um nhoque, uma rabanada. Senta aí, fala besteira, fala besteira. Um quichupe, um quichupe. Fez a sua composição ou fez? Hã? O que, a minha? Não, a da tua avó. Ah, eu escrevi sobre o dedo, professor. Quero ver essa maravilha aí. Onde é que eu pude aquela, aquele dedo, meu Deus? A gente enfia o dedo em tanto lugar, depois trajando o nosso. O senhor traz tantos livros, o senhor traz tantos livros que acaba se perdendo. Ah, tá aqui, professor. Meu Deus. Só paga o dedo ali. Eu vou estar aqui, professor. Como vocês... Leia. O dedo. O dedo é o único membro do corpo humano que tem mil e uma utilidades. O dedo é usado para apontar as pessoas. É o dedo duro. O dedo serve para furar bolo, fazer uma faxina no nariz, tirar cera do ouvido e arrancar a ramela dos olhos. O dedo, às vezes, corre muito perigo. Pacífico, quando é que o dedo corre muito perigo? Eu sei que quando eu rasgo o papel higiênico. Você está fazendo a faxina, o papel higiênico começa a ficar mole, ele começa a amolecer, principalmente quando aglomera muito. Então, ele fica mole, o dedo atravessa. Quando entra na unha... Oi, meu Deus do céu. Então, os alunos estão sempre debilitados, não estuda direito, estão sempre com fome. Se eu me desculpe, professor, mas vocês são tão duro, vocês são muquilanas, ouviu? Vocês só querem ganhar, 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 ganhar. Pô, sabe o meu salário? O meu salário é desse tamanho. É, meu salário aqui. Não tem merenda escolar aqui. Tem merenda escolar, merenda do requerdo é aqui. Tem que te instruir, tem que te instruir uma merenda escolar nessa escola. Eu nunca vi uma merenda escolar aqui, uma sopa, um nhoque, uma rabanada. Senta aí, fala besteira, fala besteira. Um que chupa, um que chupa. Fez a sua composição ou fez? Hã? O que a minha? Não, a da tua avó. Ah, eu escrevi sobre o dedo, professor. Quero ver essa maravilha aí. Onde é que eu pude aquela, aquele dedo, meu Deus? A gente enfia o dedo em tanto lugar, depois trajamos nós. O senhor traz tantos livros, o senhor traz tantos livros que acaba se perdendo. Ah, tá aqui, professor. Meu Deus, só põe o dedo, amigo. Eu tô aqui, professor. Como vocês... Leia. O dedo. O dedo é o único membro do corpo humano que tem mil e uma utilidades. O dedo é usado para apontar as pessoas. É o dedo duro. O dedo serve para furar bolo, fazer uma faxina no nariz, tirar cera do ouvido e arrancar a ramela dos olhos. O dedo, às vezes, corre muito perigo. Pacífico, quando é que o dedo corre muito perigo? Quando eu rasgo o papel higiênico. Você tá fazendo a faxina, o papel higiênico começa a ficar mole, ele começa a amolecer, principalmente quando aglomera muito. Então, ele fica mole, aí o dedo atravessa, quando entra na unha... O seu pacífico! O seu pacífico! Ai, meu Deus do céu! O seu pacífico! Tem que passar escova. O seu pacífico! E você sabe como é que eu faço? Eu vou no pente. Eu pego o pente e... Eu não acredito, senhor. Isso não pode ser verdade. Isso não pode ser verdade, senhor. Ele não aceita. Quando a gente sabe mais que ele, ele não aceita. Ô, paçoca! O que é um provérbio? Provérbio, eu não sei não, mas serve uma charada. Serve? O que é charada? Charada é aquilo que japonês come antes do almoço. Charada de alface, charada de tomate, charada de petrinho... Filha, ouça, ouça. Cuidado com o que você fala aqui. Ele, além de professor, tem peça. Quer dizer, prova melhor. Não sei, eu não sei o segredo. Agora, que funciona, funciona. Vamos pro requém, vamos pro requém descansar. Eu não vou nada. Ô, senhor Pacífico, o senhor tá bem assim? O senhor tá bem aí? Eu tô lendo um livro de geografia. E o pezinho em cima da carteira? Quer tirar os seus pezinhos aí? Mas não é o senhor tá lendo alguma coisa? É... O livro de geografia. O senhor gosta de geografia? As viagens. Ah, vamos conversar. A gente tá sempre brigando, né? Vamos conversar com o senhor. Tem livro de geografia, a gente viaja muito. Muito, eu adoro. Egito. 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 Egito, Grécia. Paris. Japão, Paris. Paris. Ah, Paris com o GTN. Ah, que bom. E o senhor gosta de ler bastante? Muito, eu gosto de viajar. Agora, só que o senhor está lendo o livro ao contrário, do fim pro começo. É que eu já viajei muito, tô voltando pra cá, senhor. O que é isso? O que é isso? O que é isso é essa? O que é isso? Quieto, bosquinha. Espera aí, cita. Bom, o senhor Pacífico está lendo o livro de geografia. Então vamos falar sobre geografia. Aí, mãe. Qual é a... Bem fácil. Qual é a capital? A capital do Amazonas. Manaus. E o que tem de importante no comércio de Manaus? A Zona Franca. Pacífico, o que é a Zona Franca? Zona Franca... É... Zona Franca. É onde as mulheres se virem e não cobram nada. Sempre. É franco o negócio. Quando a senhora quiser fazer uma pergunta, dirija-se a mim. Zona Franca é porque lá não tem imposto. Você não paga imposto de mercadoria, tá entendendo? É livre, trânsito. Importação livre. Entendeu? Onde é que fica o caim? No Egito. E Pequim? Na China. Maravilha. Paçoca, onde é que fica a Atenas? No telhado lá de casa. O telhado da tua casa? É, foi lá que o homem fio a Atenas pra ligar a televisão. No telhado está Atenas. No telhado está AN, 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 TENA. Atenas é outra coisa. É, antena. Tem no telhado, tem em cima da televisão. E tem umas mais modernas, que é pra mulher que tá com dor de barriga. Que antena é essa? Antena paracólica. Não, Pacífico. Antena parabólica, seu burro. NÉGUELA! Para! 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 Para, menina! NÉGUELA! Vai cá, menina! Você vai ver. Você vai ver. Você vai ver na guela. Olha aí. Eu vou botar tudo pra minha mãe. É, vai pra mãe, pro teu pai, pra os que você quiser. Que bagulho é essa aqui. Quem quer sair dessa menina? Fique calado, sente-se aí. Por que que ela turma?